Jonas. 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele, e disse-lhe, que tens, dormioco. Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro, vinde, e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? Donde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor, e disseram-lhe, por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, por que ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós, para que o mar se nos acalme. Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse, levanta-me, e lança-me ao mar, e o mar se vos aquietará, por que eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor, e disseram, ah, Senhor! Nós te rogamos, que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E levantaram Arjonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites nas entranhas do peixe. Jonas 2 E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos marres, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. A terra me encerrou para sempre com os seus ferróleos. Mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei e pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vômito a Jonas na terra seca. Jonas 3 E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, Levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de três dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava, dizendo, Ainda quarenta dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei dos seus grandes, dizendo, Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Jonas 4 Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado. E orou ao Senhor, e disse, Ah! Senhor! Não foi esta minha palavra, estando ainda na minha terra. Por isso é que me prevenim, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, fazes bem que assim te ires. Então Jonas saiu da cidade, e sentou-se ao oriente dela. E ali fez uma cabana, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme, no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, Melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, Fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira? E ele disse, Faço bem que me revolte até a morte. E disse o Senhor, Tiveste tu compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive em que estão mais de cento e vinte mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Fim.